No capítulo desta segunda-feira na novela A Infância de Romeu e Julieta, Vitor diz a Glaucia que admira a família Monteiro e reforça que deseja andar com os vencedores. Ele fala para Glaucia que ela ganharia muito com um rapaz que conhece tudo sobre o principal concorrente dela. Com muitas qualidades e virtudes, Mariana e Amanda convidam Bassanio para trabalhar no armazém e ele aceita. Com o celular quebrado, Romeu finalmente consegue encontrar Julieta no fundo do armazém. Julieta fica feliz e eles se abraçam. Patrick esbarra com Romeu e Julieta em um momento de carinho e questiona os dois. Cansada de mentir, Julieta revela que é amiga de Romeu e pede para Patrick guardar o segredo. Mauro diz para Alex que precisa trabalhar para sustentar a casa. E Alex pergunta até quando o pai será ausente. Ellen, Ian e Nath pensam como encontrar o portal para o mundo da imaginação. A sós com Julieta, Patrick manda Julieta responder se ela está afim de Romeu. Romeu conta para Karen que Patrick sabe sobre a relação dele com Julieta e Karen sugere que ele acabe com a amizade antes que o pior aconteça. Sabendo que Patrick gosta de Julieta, Karen propõe um plano com o rival para separar Romeu e Julieta. Tchau. Tchau.